Lá do Oriente, Bárbara Chanin mostra pra você aí de casa as novidades da comunidade judaica do outro lado do mundo. É isso mesmo, diretamente de Xangai, China. Shalom, Bárbara! Shalom, Fred! Shalom, Vanessa! Pessah é um dos feriados mais importantes do calendário judaico. E é claro que aqui em Xangai, a festa foi muito bem celebrada. Teve jantar de Pessah para os adultos, mas o destaque foi um ceder exclusivo para as crianças. O Rabat Lubavitch de Xangai organizou um ceder especial para as crianças da escola de hebraico. A atividade contou com as músicas tradicionais da festa e até simulação das 10 pragas sobre o Egito. Em meio a tantas brincadeiras, não foi fácil conter o agito da criançada. Mas para as organizadoras, o que importa é a participação destes jovens em atividades como esta. Às vezes, na grande seder, as coisas ficam um pouco ocupadas, e há muitos adultos em torno. Então, aqui, eles cada um tiveram a oportunidade de passar por cada parte do seder e entender o significado. Estas são as mamães e dadas judaicas do futuro. E é a nossa responsabilidade transmitir esse heritado a eles de uma maneira interessante, de uma maneira divertida, de uma maneira que eles querem continuar. Quadros explicativos ilustraram os ensinamentos da festa, que conta a história do êxodo do Egito e a libertação do povo judeu. Uma das partes mais aguardadas foi o Afikoman, a matzah escondida pelos adultos que deve ser encontrada pelas crianças. E, apesar da pouca idade, os participantes levaram a sério cada etapa do evento. A comunidade é um dos centros de Chabad que, como você sabe, vocês também têm em Brasil. Mas nós estamos em todo o mundo. Nós estamos tentando fazer o nosso melhor para garantir que, mesmo em Shanghai, pessoas podem celebrar o judaismo, como eles podem em qualquer comunidade de grande jovens. Então, isso é realmente muito especial, porque aqui nós temos alguém de Brasil, em Shanghai, e isso conecta todas as comunidades de todas as comunidades de todas as comunidades de todo o mundo. Na verdade, em uma forma muito pessoal, porque nossos irmãos eram os primeiros de Chabad em Brasil, Rabbi Alpern e o seu família. Então, aqui você tem um pequeno de um espelho de Chabad e de todas as comunidades de todas as comunidades de todas as comunidades de todo o mundo. Shavua Tov! Uma ótima semana!